gravando então tá um, dois, três, vai vou te contar os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender fundamentalmente o amor é impossível ser vivo sozinho mas demais é tudo que eu não sei contar são coisas lindas que eu tenho pra te dar vem de mansiva, brisa, brisa é impossível ser feliz sozinho da primeira vez era cidade da segunda ao cais de eternidade agora eu já sei da onda que seguiu no mar e das estrelas que esquecemos de contar o amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver da primeira vez o amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver o amor se deixa surpreender o amor se deixa surpreender o amor se deixa surpreender o amor o amor se deixa surpreender Isso aí. Ah, moleque, gravou até o final.